A data de hoje, 19 de novembro, registra fatos importantes, a começar, que hoje é o dia da bandeira, de cuja comissão que elaborou a bandeira nacional, figurava o cratense doutor André Teixeira Mendes, que fez parte da comissão do projeto da bandeira nacional, em 1889. Hoje também são 70 anos da inauguração da antiga amplificadora cratense, pioneira do interior, e foi a verdadeira escola do rádio aqui no Crátio e no Cariri. Inaugurada em solenidade do diploma de professor Anucleção Tereza, no Cine Cassini, por iniciativa de Júlio Saraiva. E, então, nós tivemos esse grande fato importante, como concebido atual antes da amplificadora cratense, que está sendo comemorada, sim, essa é a sua data. Já houve o programa Rapador Cultural na Pasqueira Campos, e na próxima quinta-feira, dia 22, será aberta uma grande exposição sobre a história do rádio do Crato e do Cariri, promovido pelo Colégio Estadual e Escola Agrotécnica Federal do Crato. Houve o canal diretamente para o blog do Crato. T Transcrição e Legendas Pedro Negri